Hoje eu vou contar, francês, a receita do do de mindoim, do pé de moleque. Você compra uma rapadura inteira, mas dessa rapadura do engenho, lá da roça, daquele moído, por um burro, então, por um boi. É, com a rapadura feita da cana, da cana verdinha, lá na roça. Compra a rapadura, leva ela pra casa. Aí você vai comprar um li de leite, vai levar pra casa também. O mindoim você pode comprar o tanto que você quiser, porque quanto mais mindoim melhor é. Então, você chegando com o mindoim em casa, você vai torrar ele, deixa ele ficar moreninho. O mindoim é bom ficar moreninho. Assim que você acabou de torrar ele, não deixa queimar não, senão é maica. Assim que você terminar mesmo de torrar ele, você vai esperar esfriar a cana de quim e vai começar a tirar a pela dele. É a pelinha do lombo dele. Aí, você tirou, você depois leva pro pilão e soca. Vai socando o pilão. Vai socando o pilão o mindoim, vai socando e vai esfariando, vai virando uma paçocazinha, vai virando uma farinha. Mas deixa uns carocinhos. Que coisa mais melhor que tem é comer um pé de moleque, mordendo uns carocinhos, uns baguinhinhos de mindoim. Aí, que negócio. Quando você vê que já tá bem socadinho, você arranca ele ali de dentro do pilão, põe ele na travessa e você já vai preparar a rapadura. Pica a rapadura em pedaço, uns pedaçozinhos mais miúdo e prepara o tacho e leva o tacho pro fogão a lenha. Põe a rapadura e põe o leite pro rio, pra ir derretendo, pra ir derretendo, pra ir derretendo, vai derretendo. Aí, vai derretendo, vai virando aqui creme, vai virando aquela puxa mesmo das mioas. Aí, depois você aplica o mindoim pro rio, e mistura, e vai misturando, e vai misturando, e vai misturando, olha aí no ponto. De vez em quando você tira uma puxazinha lá e vê se o ponto tá bom, e vai vendo se o ponto tá bom. Aí, vai misturando, vai misturando, deixa, e vai misturando. Quando você vê que o negócio tá bom já mesmo, você corre lá, corta uma folha de bananeira, a folha de bananeira boa, pra modo de você forrar mesmo, onde é que você vai pôr. Aí, você estendeu a folha de bananeira, você pega a capanela lá no fogão a lenha, tem que ser no fogão a lenha, senão o dor de medir o pé de moleque não fica tão bom. Aí, quando você pegou lá no fogão a lenha, lá e o fogo atirado mesmo, pro baixão assim, você pega e leva lá pra mesa, onde você forrou a folha de bananeira, e você sameia ele ali, vai, 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 sameando ele ali, despejando, vai despejando, vai despejando. Aí, faz a catabona de doido menino, catabona bonita. Aí, ali, você espera descansar, esfriar, assim que ele esfriar. Pode ficar meio morninho, é morninho, você espera endurar de tudo, não. Morninho, pega a faca, a faca boa de corte, se ela não tiver boa de corte, você amola ela, e vai, e vai cortando, aqui esse tabuleirozinho. É, na verdade, o jeito de cortar, eu já vou deixar pra vocês. Você pode cortar do jeito que você quiser. Enxanfradozinho, em forma de uma estrela, né, aí você corta do jeito que você quiser, quadradozinho, não tem problema. O jeito, o negócio é, depois, você subir pra riba de uma pedra, encher a mão os bichos, e vai comendo, e vai comendo mesmo, e vai comendo mesmo, por desaforo mesmo, e vai comendo, e você vai ficar só cheio, e uma alegria doida, porque coisa mais melhor, é você encher o bicho de doido menino, subir pra riba de uma pedra, e comer. Olhando, às vezes, um passarinho voando, né, um galo cantando pro terreiro afora, a boiada descendo morro, é, o povo varelo passando lá embaixo, por detrás da moia de bambu, pé da porteira, é o jeito que você quiser comer. É bom demais da conta, o trem bom é pé de moleque, então dou de menino mesmo. Hora do milerês com o Andruva Chá.